Giros na TV. Oferecimento. Ortoface. Ortodontia e estética. Venha nos visitar. Quero poder viajar por entre o som da melodia. Quero poder transmitir uma mensagem de alegria. Ou compartilhar com o mundo a voz do coração. Expressando os sentimentos quando toco o violão. Quero falar do amor que habita em mim. Não sou mais criança, mas quero sorrir. Vou viajar no conto de amor. Venha meu sonho que a noite chegou. Quero poder viajar por entre o som da melodia. Quero poder transmitir uma mensagem de alegria. Vou compartilhar com o mundo a voz do coração. Expressando os sentimentos quando toco o violão. Vamos! Quero poder viajar no conto de amor. Não sou mais criança, mas quero sorrir. Vou viajar no conto de amor. Quem for por entre o som da noite chegou? Que a noite chegou